O deck é farm de tempo rogue. Mas não adianta você fazer um deck pensando em farmar tempo rogue e não vem nenhum tempo rogue contra. Opa, ouvei um agora. Vamo ver. É melhor abrir o olho. É melhor abrir o olho. Aranha-bomba é bom. Caralho. Ok. Vamo ver se consigo algo mais barato. Consigo. Especialista em fogos. Saudades do Xamã Calafrarte, na moral. Xamã Calafrarte, God. A carne falha, use cristal. A carne falha. Use cristal. Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Hs replace. Sinto falta do Weaver Warlock. Sinto falta de qualquer Warlock, vei. Handlock. Handlock foi um Warlock que me divertiu muito. Muito, 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 muito. Eu obedeço. Aaaaaaah. Ihhh, tadinho. Agora você vai rodar muito, meu brother. Agora você vai rodar. De maneira. Absurda. Já deu uma rodada. O que será que isso faz? Eu obedeço. Eu obedeço. Moloque Xamã tá viável. Muito bom. Sim, Michel Zocca. Moloque Xamã é guarda demais. Você rodou de novo, meu brother. Lamento te dizer, mas você acabou de rodar novamente. E aí é só alegria. Põe a Light pelas costas. Tomou a lenhada. Muito bem. Morrou a musguenta. Tomou a lenhada. Rastrear agora? Será que eu devo rastrear alguma coisa? Tô no 6 daqui a pouco. Não preciso rastrear. Eu jogo umas cartas importante fora. Se bem que eu não tenho umas cartas assim, muito... Né? O Satron God. Satron Godzíssimo. Essa matchup é um espanco. Eu sinto falta de ter um deck... No qual eu sinto segurança. Saca? Um deck... É... Sei lá, né? Os decks que eu peguei até agora são... Nossa, olha isso aqui, velho. Né? Não tem coisa destruída pra destruir. Não vai restaurar a life, nem nada. Ok. Elemental de Azerita. É, mas aí você acabou me... Acabou me resolvendo aqui. Não tenho mano o suficiente. Não tenho mano o suficiente. O resto do deck. Isso se chama... Desespero. Moeda e aturdir. Ok. Tranquilo. Suave. Ok. Fiz o tempo rogue e achei muito forte. Eu também. Mas é... Ele é muito dependente daquele... Do grupo de saque lá dos piratas. Daquela cartinha. Como é que chama? Opa, opa, opa. Uns 80. Eu sempre esqueço. Eu sempre esqueço. Eu sou foda. Sempre esqueço. É tenso. É cartão que comece. Sempre esqueço. Ok. Ok. Boa! Outro lugar. Ok. Ok Tá feito Tô bêbado que eu preciso dormir Tô bêbado que eu preciso dormir Dorme brother, só vai Tch bêbado... Especialista em fogos Comprou uma carta, se pá Mais ou mais um comprou uma carta Será? Eu posso jogar outro Curso a Tron Fico lutando contra o sono Tensis Irsatrons. Bananas? Bafum de Bananas? Você é o Bafum de Bananas? Senhor Bafum... de Bananas... Minha Batalha da Vida. E aí, Floch HS, tudo bem? E aí, Floch HS, tudo bem? Oh, não! Galvanizers... A carne falha! Use cristal! Já testou o Control Warrior? Não, só o de bombinha. O Control Warrior é muito chato, velho. 20 minutos cada partida, né? Muito, muito, muito chato. Muito, muito, muito chato. Maduça mentirosa! É, 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 é. Mh, 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 mh... Mh, mh, mh... Vamos! Arcando os poros. Talvez... Talvez... Não serei complacente. Ok, isso é meio zoíro. Aqui eu tenho 8 de dano. Caralho meu, o deck dele é de bruxa mentirosa aqui, o corpo persuadus. O deck dele é de bruxa mentirosa. Já fiz seu palpite no HCT? Ainda não. Manda um link, manda um link, manda um link. Ganhar pacotes. Pacotes, links. Talvez... Talvez... Meu traje de guerra, o traje de guerra é bom pra caralho. Talvez... 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 Talvez o cara mete uma fireball aqui. O loca! Aí sim! Quem quer um abraço? Posso meter no mechatron aqui? Traje de guerra, horror musguento god aqui, hein? Horror musguento! Horror musguers! Diversões magatona! Posso colocar o Explodidor depois ainda. Diversões magatona! Dragonete mecânico não veio, sacanagem! Interessante! Caralho! Diversões magatona! Medelo 2 o medelinho! Interessante! Segundo de mana! Um negócio de novo! Interessante! Então serei do placente! Fodeu! Bom! Fodeu! Fodeu! É... 3 de dano! Mais 8! 11! Eu tenho 4! Tenho 2 aqui! Mais 2 aqui! Né? GGzinho! Não foi? GGzinho! Vamos! Ah! Mas eu não posso... Eu não posso... Eu não posso... Fiquei matar um doidão, velho! Vai ficar faltando... Faltando um de dano! Não! Mas eu posso mandar um especialista em fogos! Puta merda, velho! O que será que isso faz? O que será que isso faz? Não vai dar mana! Fodeu! Não vai dar mana! Não vai dar mana! Fodeu! Que bosta! Que bosta! Mob de dano... Merda! Isso aí! Aaaaah! E aí, Vini Preto! Eu não tenho a mínima paciência! Vitória! Ou morre! Que a caçada... Guerrero é um cu... Merda! Merda! Subra Twitch Prime libera após 7 dias! Eu não sei, velho! Exatamente! Eu não sei como é que funciona! Eu sei que eventualmente funciona! É meio tenso isso aí! Zilex! Zilex! Orror musguento! Sash... Sashii! 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 Zilex! Orror musguento! Sashii! Vamos de Sashii! Sashii! As outras guerras talvez seja um lindos e atrasuntos! Isso é muito caro! Um... Sashii! Sashii! Sashii é primorável! Todos gostamos, né?! E o Zilex! Unido no IT! Zilex foi você! bagunça, bagunça a cara ta comprando mais cards a cara é loucaço de cards estou louco de cards quero um abraço defenda os portões não 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 eu vou desmontar tudo de novo fazer minha mala ae me deseje muita sorte ta foda ai tem que ter muito pouco amor próprio né velho? Não tem muito pouco amor próprio, que paga bem, larga a casa do babãe Dragoneto! Vamos de Dragonite? Ou vamos de lança mísseis da galera? Vamos fazer um zilex Bate-bate, vira-bira, bate-bate-bira, bate-cega, vira-bira Daria 5 de dano né velho? 5 de dano daria o que? Com isso mais isso, é melhor Vamos provar o meu lado. Amor próprio? O que é isso? Ah, ouvir boatos aí que tinha pessoas que que se amam, ouvir um boato aí que tinha pessoas aí que gostam de si né, de si mesmos Ouvir boatos aí que rola isso aí de vez em quando, ouvir uns boatos Eu ouvi rumores... Eu ouvi rumores... Project Belix Project Belix Project Belix Project Belix Project Belix Eu sou aqui 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 Eu ainda tenho 2 7 vidas no deck, 7 vidas summono 7, 7 eu deixo umas delícias aí Pelo amor homem, se organiza! Atila, o seu papote está pegando fogo por uma razão que eu não entendo, rapaz. Vamos... né, ficar de boas. Estou de boas, estou suave, estou tranquilo. Vou fechar a live, vou ali aquecer uma carne moída com legumes. Tem quiabo, chuchu e pimentão na carne moída. Honestamente, eu não curto muito um chuchu. Acho que chuchu não tem gosto de nada. Se o negócio não tem gosto de nada, não está ali pra quê? Se não tem gosto de nada, foda-se. Não é isso mesmo? Então é... é isso. A princípio seria isso. Então eu evito. Mas estamos juntos aí, estamos juntos aí. Explodidor. Bombas Globínicas. Goblínicas. Bombas Goblínicas. Eu caço sozinho. Eu caço sozinho. Eu caço sozinho. Eu caço sozinho. Eu caço fobinho. Tá bom. Vamos dar umas bombas goblínicas, se bem que bombas goblínicas eu dispenso, ele tem não sei quantas mil remoções né, eu to comidinho de bombas goblínicas, sabe como é que é? Pimentron é controverso, sério? Por que? A única coisa que gosto de mim mesmo é algo que eu desconheço, a única coisa que gosto de mim mesmo é algo que eu desconheço hum, buguei, tudo pulando aqui, só faltou uma coisa, mas mouse está tudo pulando aqui, se falou alguma coisa já cortou para outra e é isso aí E agora? Falei que seu popote está pegando fogo por razões desconhecidas, entendeu? Você está falando, se organiza homem, estou de boa, estou suave, estou tranquilo Ué, cuidado de 2 de dano, ok, executar junto? Caranha Você está aí, unidade precisão, unidade precisão, deito no chão Tomou 7 de dano na fássia Agora vem a sujeira desse deck que eu tenho um pouco de nojo de mim de estar utilizando esse tipo de coisa, tá? Olha, olha o naipe dessa sujeirada, na moral Olha o naipe dessa sujeirada, na moral, na moral, na moral, na moral, olha isso, olha isso 7 lives, boom Dragonet Goblinix Um 7-7 Um 7-7 Um 7-7 na mesa, sem custo adicional nenhum Tá ligado? Tem briga? Tudo bem Lemeto mais um 7-7 Mas ele pode estourar o dragão e fazer, entendeu? Sujeira, não é? Sujeira Porra, porra, ainda comprei um dragão na mão aqui Bombinhas Cuidado Vai, vamos Tô falando, tô falando, então não tem gosto de nada Então, Camila, mas aí já me disseram já que o... O chuchu tem gosto que você coloca nele, você coloca um bacon Aí é como se você tivesse mais bacon, porque o chuchu ele absorve o bacon Pelo Arrigou, seria isso Que isso, guerreiro? Que isso, guerreiro? Você tá doidão? Alguém pediu uma bomba 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 Veneno... Tron O que será que isso faz? O que será que isso faz? Traz um mecanoide 7-7? É isso? O melhor! Vem assim! O melhor! Vem assim! O que será que isso vai ser? Especializadores e foglitz Oh... o que será que isso faz? O melhor! Vem ouvir Corrupção e Trupa O que será que isso faz? O que será que isso faz? Ou melhor, vem no fim? Corrupção e Trupa Tchau, tchau